Dia das Mães, a nossa convidada da Marecha Paia é a Cidinha, a própria proprietária. Tudo bom, Cidinha? Tudo bom, Kiko. E você? Tudo ótimo, eu tô amando essa matéria. É um especial Dia das Mães, então eu queria parabenizar todas as mães e convidá-las, as que são minhas parceiras do programa, a estar aqui comigo hoje. Então eu achei tão bacana esse convite teu, achei tão legal. Afinal de contas, vocês arrasam, né? Kiko, é um prazer ter você aqui de novo com a gente e mostrando o que a gente pode oferecer para as nossas clientes no Dia das Mães. Cidinha, você arrasou, eu amei essa proposta, é um básico, casual, streetwear. Gente, essa malha é muito linda. Maravilhosa, né, Kiko? E com a cruz, que é assim, é o hit da estação, né? Sabe o que é legal? Ela é um degradê, ela tem essa tonalidade que eu amo, que entra um pouco no metálico, a cruz fazendo esse metalizado, né? Gente, é linda demais. Maravilhosa, né? Enjoy. Enjoy, com certeza. Você sabe que Enjoy, o único lugar que vende Enjoy em Ribeirão Preto é aqui na Maria Chipaia, olha que arraso. Gente, uma proposta cantão, dos pés à cabeça, olha que luxo. E super casual, dinâmica, aquela mulher que viaja, que trabalha, mas quer estar hiper descolada. Cidinha, amei, amei, amei. Cantão, né? Cantão, essa calça pantera, né? Que o animal print está em alta também. Super legal. Né? Essa blusa cantão, super amassadinha, você põe na mala também e já coloca, não precisa nem passar, né? A cor é linda esse bordô, maravilhosa. Eu amei a cor da calça, achei maravilhosa. Eu achei um look muito legal. Amei essa mochila. Gente, olhem essa mochila da Cantão. Isso é um arraso. Ela parece que é uma lona e ela vem com essa aplicação das taxas. E essa botinha da Cantão que eu fiquei apaixonado. Gente, essa marca Enjoy, ela é muito chique, ela é muito legal. Está na novela das nove. E Cidinha, aqui em Maria de Pai, é a única pessoa que tem. Esse vestido é apaixonante, ele é um luxo. Ele é. Você vê as cores dele, elegante. E a sapatilha que eu amei, de bico quadrado, maravilhosa da Cantão, que é um escândalo. É linda demais. Essa carteira da Maruxé é um escândalo, gente. É uma marca que só tem aqui, né, Cidinha? Tem aqui. Carteira feminina. A gente trabalha com todos os acessórios do Maruxé feminino. Colares, braceletes, carteira, bolsa. Sim, tem muita coisa, muitas cores, muitos modelos. E você é legantérrima, né? Ah, obrigada.